A 3D Corp tem uma visão, embelezar e proteger o mundo com design inspirado na natureza com impacto ambiental positivo. A empresa oferece 100% de soluções integradas em design, desenvolvimento e produção. A 3D Corp foi fundada em 2006 pelo meu pai, que depois de uma vida de trabalho ligada à cortiça, resolveu lançar-se num projeto a solo. Foi precisamente quando fez 50 anos e passado uns dois meses eu tinha acabado um estágio em Espanha e passado uns dois meses ele convidou-me para nos juntar ao projeto. Nós começamos por fazer apenas componentes para calçado, palmilhas, meias palmilhas e em 2010 resolvemos lançar uma linha de produtos para casa. A nossa principal atividade é moldação, portanto a moldação individual, em que utilizamos moldes e utilizamos cortiça granulada, que depois de um tratamento com pressão e temperatura obtemos as peças finais. Nós temos várias formas, porque a sustentabilidade tem várias vertentes. Uma das vertentes é através dos produtos que fazemos, que utilizamos cortiça, essencialmente cortiça, que é já de si, o granulado de cortiça é já de si um aproveitamento da indústria da rolha. Depois reutilizamos também grande parte dos nossos desperdícios, do que seja gerado internamente, em termos de peças não conformes, de desperdícios que possam acontecer durante a produção, nós reintegramos no processo e geramos grande parte da energia que consumimos. Portanto, cerca de 33% da energia que consumimos é gerada pelos painéis solares que temos instalados. Os nossos produtos distinguem-se pelo desenho e pela funcionalidade. Foi aí que nós, em 2010, lançamos uma gama de produtos para casa, que aquilo que tinha como molde era distinguir-se daquilo que era produzido até então. Também fazemos produtos mais tradicionais, mas os nossos produtos têm que ter alguma forma de distinção, de funcionalidade, de desenho, que inspira as pessoas e as faça querendo ter aqueles produtos em casa de uma forma sustentável e que vão dar um complemento, tenham alguma função na vida das pessoas. O nosso mote tem sido sempre o mercado externo. Exportamos mais de 95% daquilo que produzimos, quer de forma direta ou indireta, portanto, para empresas que depois vão exportar, fazendo componentes para empresas que depois vão exportar esses produtos. Nós consideramos e queremos ser parceiros dos nossos clientes, portanto, vai daí, temos essa parceria. E depois temos parcerias com centros tecnológicos, como o Centro Tecnológico do Calçado, com associações empresariais, com ligações também à nossa atividade e com universidades também, tentamos trabalhar com eles de perto para podermos inovar e podermos incluir diferentes opções para os nossos clientes. Nós gostaríamos de vender mais para o mercado nacional, mas neste tipo de artigos, o mercado nacional é um mercado um pouco pequeno. Não no calçado, mas nos componentes para calçado, porque nós conhecemos um componente, nós vendemos para clientes nacionais que depois vão exportar, portanto, há aqui uma exportação indireta. Por outro lado, sentimos que no mercado nacional nem sempre a cortiça é valorizada da mesma maneira como é valorizada externamente. Para já, ou por ser algo que é nacional e as pessoas não dão tanto valor, ou então ainda colocam muito como sendo gastosanato, como sendo algo muito rudimentar. O que não é verdade. A cortiça, neste momento, a produção de artigos em cortiça é algo bastante sofisticado e que podemos encontrar em diferentes equipamentos, em diferentes tecnologias e em diferentes setores, porque não estamos a falar de uma matéria-prima tradicional, de um setor tradicional, mas que começa a ter aplicações bastante sofisticadas. Sara Nunes confessou o gosto pela expansão nacional, mas neste momento o forte da empresa é internacional. Quanto à visão para o futuro, não restam dúvidas. Continuar a satisfazer os clientes, manterem-se no mercado e apresentarem sempre propostas inovadoras. A nossa visão que foi redefinida ou reorientada o ano passado, que é precisamente embelezar a nossa vida através da proteção do meio ambiente. E embelezar a nossa vida através de um design sustentável, através do respeito pelas pessoas que cá trabalham, através do respeito pelo meio ambiente e em contacto direto sempre com os nossos clientes. Portanto, nós vivemos e existimos para os nossos clientes. E, portanto, a satisfação do cliente está aqui sempre no centro. A nossa visão, ou o que nós pretendemos há cinco anos, nós queremos manter-nos no mercado, apresentar propostas cada vez mais diferentes, inovadoras, daquilo que é o normal. Portanto, porque nós achamos que aí é que está diferente. Sim, que se destaca. Temos que continuar sempre a trabalhar.